Aí, é problema meu, não de vocês. Não tem que fazer essa viagem. Não vai se divertir sozinho, né? Vai precisar da gente. É, eu vou. Ainda sabe pilotar? A gente vai ter que dar uma volta pra saber. Ford, o que você tá fazendo? É que eu não quero perder a sua cara quando você comer poeira. A gente vai ter que dar uma volta pra saber. A gente vai ter que dar uma volta pra saber. A gente vai ter de novo. A gente vai ter que dar uma volta pra saber. É, eu vou. A gente vai ter que dar uma vez. Gente vai ter que dar uma vez. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.